Como vai, Fernando? Tudo bom? Correu muito? Não, o problema é que tinha uma blitz no final do túnel e ela ficou travando o trânsito. Depois estava livre. Não, então tá bom. Acho que você não conseguiu nem respirar um pouco, na verdade. Não, já tá tranquilo. Então tá bom, Fernando. Então tá bom. Querido, então hoje, aqui a nossa conversa são as lembranças do mestre Sérgio Rodrigues porque você teve o prazer de conviver com ele, trabalhar com ele e você tem muitas histórias saborosas para contar. Fernando, você é formado em desenho industrial e arquitetura. Você é de São Paulo, mas foi estudar no Rio de Janeiro. Você estudou na UFRJ, não é? Como é que surgiu o seu gosto pelo design? Eu sempre gostei de usar as mãos, assim, de fazer coisas, transformar coisas. Meus brinquedos sempre foram brinquedos de montar, enfim. Eu gostava de fazer adaptações na minha bicicleta, enfim. Gostava de fazer coisas assim. Então a escolha pelo desenho industrial já era uma... Acho que era o lugar que eu imaginava que eu ia lidar com isso. E também gostava muito de carros, desenhar carrocerias e tudo. Então, embora não fosse uma área muito fácil de seguir dentro do Brasil, até hoje é super restrita, mas tudo que me interessava me levou para essa área do design. E agora conta para a gente, Fernando, como é que você conheceu o Sérgio Rodrigues? Porque essa história é quase do surrealismo fantástico. Pois é. Eu estava na escola... O curso de desenho industrial da UFRJ é dentro da Escola de Belas Artes. E eu estava assistindo uma palestra que o Sérgio deu lá na faculdade. E eu fiquei super encantado com a obra dele, tanto em imobiliário quanto em arquitetura. E cheguei super entusiasmado em casa, enfim. Aí eu contei para a minha tia aqui no Rio, com quem eu morava quando eu vim para cá, de São Paulo. E ela falou, olha, esse é o primo. E aí, pouco tempo depois, ela fez um jantar lá em casa, convidou o Sérgio, a Vera Beatriz, e aí a gente se conheceu mesmo. O graçoso é que você não sabia que ele era a família sua. Você descobriu aquele dia da palestra, após a palestra. É, não sabia, porque assim, a família... O meu pai, na verdade, foi para São Paulo. E eu não tinha, assim, eu não sei o contato com essa minha tia, eu não tinha o contato com esses familiares daqui, do Rio de Janeiro. E nem pelo sobrenome dava uma pista, porque, na verdade, a minha conexão com o Sérgio é pela família da mãe dele e do meu pai, quer dizer. Eu sou Mendes de Almeida, ele é Rodrigues, porque o pai dele é Rodrigues. Então, também não tinha essa pista, assim, para a gente desconfiar. E aí, enfim, a gente se conheceu, e eu tinha uma maquetezinha da casa do Santos Dumont em Petrópolis, que eu tinha feito, mostrei para ele, ele ficou entusiasmado de ver que eu tinha habilidade com as mãos. E, um pouco tempo depois, ele me chamou para fazer uma maquete de casa pré-fabricada em madeira, no sistema SR2, que é esse sistema que ele desenvolveu para arquitetura em madeira. E aí, o relacionamento se estabeleceu nesse momento. Na verdade, você começou a trabalhar com ele no escritório de arquitetura dele, você não começou a trabalhar como designer com ele, você já começou a trabalhar como arquiteto. Isso, isso. É, o Sérgio, assim, essa atuação dentro do estúdio dele, com design, foi uma coisa muito maior na época da OCA, né? Mas dele, a OCA fundou em 55 e se desligou da OCA em 69. E aí, depois disso, ele continuou com uma vida muito ativa, assim, no design de imobiliário, mas ele desenvolvia esses projetos ou em projetos corporativos, de hotelaria, de fosse e desenhava esse imobiliário para esses projetos ou também para os projetos de residência, de casas, de famílias, enfim. E aí, ele desenvolvia também um imobiliário para esses projetos. Então, era uma coisa que ele meio que fazia sozinho e tinha, né, os marceneiros, bons marceneiros aqui no Rio que desenvolviam as peças e entregavam para o cliente, enfim. Então, a atividade de escritório mesmo principal era a arquitetura. E como você começou a trabalhar com design com ele? Tudo bem, eu vejo que é um amor aí comum pela madeira entre vocês, mas como você começou a trabalhar com design com ele? Quando eu saí de lá, sim, que eu comecei a trabalhar com o design dele, né? Enquanto eu trabalhava lá, eu estava totalmente ligado aos projetos de arquitetura dessas construções em madeira. Depois que eu saí de lá, uns dois anos depois, eu abri uma pequena marcenaria e, dali para frente, eu fui atendendo pequenos pedidos do próprio escritório. Algumas solicitações de cliente que queria ou uma peça num móvel, numa madeira específica ou um móvel que não estava ali no catálogo, né? do que estava sendo comercializado, então precisava ser feito especialmente. E aí, comecei a desenvolver, a fabricar móveis com o design do Sérgio. Você se lembra quais foram as primeiras peças que você fez? Porque deve ter sido emocionante também, não? Aí já lidar com o design dele, né? E de uma forma até diferenciada, outras madeiras, não? É, a primeira peça mesmo foi um banco da poltrona moleca. A primeira peça que eu fiz. Acho que era algum cliente que tinha uma poltrona moleca e queria banqueta, enfim. Foi alguma história assim. E me fala, como era o seu relacionamento com ele? Era aquele dia a dia do escritório, de trabalho. Ele era uma pessoa muito divertida, assim. Gostava de contar histórias, gostava de um ambiente bem-humorado, assim. E também desenhava muito, né? Então, o dia a dia dele era muito em cima de esboços dos projetos, dos desenhos, enfim. Era super gostoso, né? Ver aquilo. E às vezes tinha uma tarde ou outra, assim, que meio que não estava afim de fazer nada, ficava falando besteira, assim. Era bem divertido. Bom, ele era muito bem-humorado. Eu, assim, as poucas vezes que eu me encontrei com ele, que pude conversar com ele, ele era muito bem-humorado. E ele gostava muito de desenhar, na verdade? Sim, adorava. Eu sempre digo que, para entender a obra do Sérgio, você tem que ir pelo desenho. O desenho é a linha dorsal, assim, da obra dele. Porque os desenhos, para ele, eram um meio de expressão de todo tipo de coisa. Das relações de afeto, das relações com a mulher dele, com os filhos, com os amigos. Ele fazia desenhos, caricaturas. Era quase que, assim, muitas vezes uma história em quadrinho. Às vezes de um quadrinho só, mas tinha todo um enredo, toda uma história acontecendo ali. Sempre que chegava no final do ano, ele fazia um desenho para celebrar, né? A passagem do ano, o Natal. Então, fazia uns desenhos que, em geral, era ele com a Vera Beatriz. Ele voando num tapete, a Vera Beatriz segurando a âncora para ele não viajar demais. Só para ficar claro aqui, a Vera Beatriz era a esposa do Sérgio, não é? Foi a segunda esposa dele. Tá bem. E esses desenhos eram muito bem-humorados. Inclusive, os desenhos de suas peças, quando ele traçava as primeiras linhas, quando tentava conseguir buscar o conceito, eram muito engraçados os desenhos. Eu me lembro, um dos desenhos da Poltrona Molly, é gozadíssimo aquilo, né? Poltrona sendo carregada por indígenas. Não é uma coisa assim, mais ou menos? É. Esse desenho, na verdade, não é que tenha sido o desenho original da Poltrona Molly. O engraçado é que ele absorvia tudo o que acontecia em cima do trabalho dele. Não é que ele tenha idealizado a Poltrona Molly a partir desses elementos. Na verdade, num texto, num ensaio da Maria Cecília Losquiavo, ela sugeriu que a Poltrona Molly tinha essa brasilidade porque ela tinha aqueles pés que lembravam da capa indígena, tinha aquelas tiras de couro que lembravam uma rede, enfim. Ela foi ligando esses elementos construtivos, né? Os materiais que ele escolheu para fazer a Poltrona Molly. É uma história de brasilidade. E aí ele absorveu essa história e desenvolveu uma narrativa em desenhos para contar sobre essa ótica. Não, e ele fez isso com vários móveis dele. É que eu citei esse porque é a sua poltrona mais conhecida, a sua peça mais conhecida, não? Premiadíssima. Mas ele tem isso com vários produtos, não é? É, ele dizia assim, ele fazia o desenho da cadeira e fazia o boneco sentado ali, uma figura humana sentada. Se a figura parecesse assim, está bem descontraída, confortável, então ele acreditava que seria confortável aquele imóvel que ele estava projetando. É uma forma de expressar isso também, né? É, pois é. Tem uma poltrona também que ele batizou com o seu nome, em sua homenagem, não é, Fernando? Foi, foi. É uma cadeira. Essa cadeira... Ah, é uma cadeira. Essa cadeira a gente... Logo que começou a organizar o acervo do Instituto Sérgio Rodrigues, ele era vivo ainda, né? O Instituto foi estabelecido, crado com ele em vida e teve um longo processo de organização de todos os projetos, né? Todos os desenhos, fotografias, textos, enfim, todo o material de registro da obra dele foi organizado. E aí, nessa... Assim, eu basicamente olhei... Eu não trabalhei no processo, mas eu tinha dias na semana que era lá para ver os projetos, para dizer, olha, isso aqui tem um grau de importância, assim, assado, isso daqui tem que classificar de tal maneira. Quer dizer, o próprio projeto tinha uma maneira de separação, né? Do tipo de documento e, muitas vezes, eu que tinha que dizer onde é que ele se adequava melhor. E aí, nesses processos, uma hora eu me deparei com essa cadeira, que era uma cadeira de encosto duplo, assim, alto, né? E era um desenho, tamanho natural, o projeto estava pronto, mas nunca tinha sido feito um protótipo. Aí eu falei com o Sérgio, Sérgio, vamos fazer essa cadeira. Ela é tão bacana, tão bonitinha, enfim. E aí a gente fez... Eu fiz esse projeto incompensado, cortei tudo rapidamente, só para montar um mock-up, né? Não era nem um protótipo ainda, só para ver ela em três dimensões, né? Ele fez pequenos ajustes. E ele, enfim, me homenageou pela descoberta do projeto, mas o projeto é dele, né? Falou um pouco aqui a conexão, na verdade, né? Mas tudo bem. Deu para ouvir. Essa poltrona, ela também... Ela também é... Não importa, já voltou a conexão. Essa poltrona também, ela é muito graciosa, a poltrona que leva o seu nome, porque ela tem dois círculos vazados, né? E lembra os seus óculos. É, pois é. Na época, meus óculos eram até redondinhos mesmo. Aí ele dizia, ah, isso aqui são os óculos dele. Olha, sempre simpático, Sérgio, né? Fala a verdade. Agora, deixa eu fazer uma pergunta difícil para você, que é muito ampla. O que é que você aprendeu com ele, Fernando? Olha, é ampla. Aprendi muita coisa, mas para mim sempre ficou muito claro que tinha uma coisa realmente se sobrepõe a todas as outras. Ele era absolutamente apaixonado pelo ofício dele. Ele adorava desenhar, adorava a relação com os clientes em projetos de arquitetura, entender como aquela pessoa vivia, o que ela queria do espaço. E ele fazia tudo com muita paixão, com muita crença mesmo naquilo que ele estava fazendo. Fazia de coração, fazia com muito amor. E, para mim, esse foi o grande legado dele. Acho que o trabalho dele tem essa expressão e essa aceitação, porque ele toca as pessoas, porque ele foi feito dessa maneira. Então, para mim, essa é a lição principal. Claro que tem milhares de outras coisas, enfim, mas, para mim, o principal é isso. Vocês tinham muitas coisas em comum, não tinham? Tinha, sim. Ele adorava a aviação, como também adorava a aviação, a história de Santos Dumont, isso também, para mim, foi uma influência, no sentido de entender que o design seria um lugar que eu canalizaria os meus interesses. Ele gostava dos brinquedos, ele, desde pequeno, ele não era um marceneiro, mas ele, quando era pequeno, e as primeiras noções de design para ele vem dessa experiência da infância, ele fazia os brinquedos dele. Então, o Tio James, que é onde ele morou durante a infância, que era o nosso tio bisavô, ele morava num castelinho, na praia do Flamengo. E o Tio James tinha uma pequena oficina no fundo do terreno, onde ele tinha contratado dois marceneiros portugueses que iam fazendo as coisas que ele queria. Claro que era um estilo neoclássico, enfim, era uma coisa, não tinha nenhuma conexão com design, e também isso era na década de 30, 30, 40, enfim. Mas o que o Sérgio dizia, ele viu o Tio James fazer um esboço de alguma coisa que ele queria fazer para, segundo as palavras do Sérgio, entupir o castelinho, que tinha coisas demais. E aí via que aqueles marceneiros transformavam aquele desenho num objeto. Então, esse foi um dos primeiros insights do Sérgio, de entender que esse desenho se transformar num objeto era design. E a outra coisa é que, como ele tinha esse espaço para fazer as coisas, tinha sobras, retalhos de madeira, as caixinhas de charuto do Tio James, enfim, ele usava esse material para fazer os próprios brinquedos. E fazia, assim, super bem. O Sérgio poderia ter sido um artista plástico, poderia ter sido um escultor, poderia ser, assim, exercer várias atividades artísticas. Era muito criativo, não é? É, não, e ele... Tem, infelizmente, não muitos registros desses brinquedos dele. Hoje em dia, qualquer um tem uma câmera no celular, mas imagina na década de 30 como é que era diferente. Então, ele fazia os brinquedos, fazia o avião, tinha um avião que era um Boeing F2B2. quando você vê a foto desse brinquedo e vê o avião, era a perfeição, assim, na proporção, naqueles elementos estéticos que definem, né, as características daquele avião, tudo certinho, tudo feito com sucatas e pedacinhos de madeira e tampinhas de alguma coisa, enfim. Ele fazia os carrinhos de corrida também. E uma coisa que é extraordinária, assim, que eu acho que dá uma dimensão da inteligência dele, né, da vocação artística. E eu só conheci essa fotografia quando a gente organizou a exposição do Sérgio no Itaú Cultural, em São Paulo. É uma foto. Ele fazia os carrinhos, fazia a corrida dos carrinhos em calhas de chapa de zinco, meio abauladas, assim, para o carrinho correr. E aí ele tinha uma foto, tinha várias fotos desses carrinhos, foto, assim, com... Você via que tinha um cuidado de luz e sombra, contraste, assim, não era uma foto qualquer. Mas uma dessas fotos mostra essa corrida de carrinho num ângulo, como se você fosse um espectador naquela escala e carrinho capotando, assim. Então, não era só o brinquedo, era o registro com todo esse enredo, assim, né? Aquela corrida que tinha aquele acidente, o carro voando, assim. É sensacional, né? Para uma criança fazer isso, assim, naquele tempo, né? Você imagina. O que já demonstra que a imaginação dele era fértil, não é? Mas extremamente. Ele, às vezes, falando qualquer bobagem, assim, ele tirava cada uma, assim. Ele um dia falou, contou... A gente nunca sabia se era uma história que ele estava inventando ali na hora, se de fato tinha acontecido. Como ele adorava contar as histórias, às vezes, acho que ele inventava também, né? Mas uma vez ele falou, olha... Uma vez eu fui na casa da cliente e ela tinha umas plantas de plástico, né? Artificiais, muito boas. E essa cliente estava muito feliz e veio me mostrar. Olha, nossa, mas parece verdade. Ele disse assim, mas que interessante. Você pode regar essas plantas com o regador vazio, né? Repete também, não ouviu o que aconteceu, mas que interessante. Não. Repete de novo, por gentileza. Mas que interessante. Aí, para a cliente, essas plantas artificiais, você pode molhar com o regador vazio. Ele era ótimo. Era uma maneira dele fazer uma... Até uma crítica, assim, mas muito bem-humorada, né? Meio irônica, né? Então, era bom. Tira tanto de plástico. Tá bem. Querido, eu li que você coloca assim, suas peças, as peças do Sérgio, são brinquedos de gente grande, né? Quando você contempla as peças do Sérgio, você vê o lado lúdico dele? Totalmente. Ainda mais quando você tem a oportunidade de construir essas peças. No desenvolvimento, no desenvolvimento do projeto, da execução, você vai percebendo, assim, mais ou menos o raciocínio que levou ele a fazer daquele jeito. E uma coisa que, num certo momento... Fernando, está falhando, está falhando o Wi-Fi um pouco, hein? Bolinhas, coisas assim que eram... Perdão, é que está falhando um pouco o seu Wi-Fi que está rodando. Tudo bem, já voltou, já voltou. Então, conta de novo para a gente esse lado lúdico aí do Sérgio, nas suas peças. Então, deixa eu só ver se eu passo para o 4... Eu acho que sim. Porque a conexão, você inclusive está um pouquinho fora de foco agora. Vamos passar para o 4G melhor, né? Será que melhorou? Ah, eu acho que o som está melhor. Você está um pouquinho fora de foco, viu? Alô? Alô? Eu te ouço. Mas a sua imagem está um pouquinho... Ficou fora de foco. Quando deu esse probleminha aí no Wi-Fi, você ficou... Empurra um pouquinho. Você consegue empurrar um pouquinho o celular para ver se dá foco? Ou não? Tem? Não, tem foco. Mas você continua fora de foco. Veja só. Olha, que engraçado. Mas eu estou vendo perfeito. A sua imagem está perfeita. Perfeito. Estou ouvindo aqui a Thaís e está bem. Está bem, Thaís? Então, vocês aí que estão nos assistindo, estão vendo bem a imagem? Não está fora de foco? Agora tem uma mãozinha da Karina acenando. então acho que está tudo bem. Vamos continuar, então. Conta desse lado lúdico. Melhorou, melhorou. Estão falando para a gente que melhorou. Conta um pouquinho desse lado lúdico nas peças do Sérgio. Então, ele está, ele, num certo momento, com sobreposição de peças. E essas sobreposições, ele também marcava com botões que conectam nesse imobiliário dele como como se fossem brinquedos, de montar mesmo. Você essa com a outra, bota um bote seguro. Isso é muito frequente na obra dele. Transpassos de peças, enfim, que surgem em caixa, às vezes, que nem está ali esse encaixe, mas tem essa graça, né, de uma peça. em certo momento, adotou, e eu só fui saber o porquê desses furos. Assim, muito depois, um pouco antes dele falecer, então, os furos, né, porque, sei lá, da década de 80 para frente, praticamente, sempre tinham algum elemento circular, né. Ele disse, ah, das asas dos aviões. quando você vê as nervuras de uma asa de avião, né, lá por dentro, ela realmente tem esses furos, porque esses furos permitem tirar peso da estrutura, mas sem tirar a força mecânica dessa estrutura. Então, ele entendia que isso era um elemento que realmente usava isso não só como uma coisa decorativa, não era pela decoração. Claro que era uma graça, uma coisa que ele curtia e tudo, mas aquilo fazia um sentido também, não era usado à toa, sem que aquilo tivesse também uma função estrutural ou tal, mas função de leveza, ou você olhar através daquele furo o estofamento da peça que você viria por cima, pela frente, pela lateral, aparece aquele detalhe. Então, o mobiliário dele é muito rico, assim. Então, em 2006, não, 2006, é, não, em 2006, era o centenário do primeiro voo da história, o primeiro voo mecânico, foi o voo do 14bis em Paris em 1906. E eu, assim, uns dois anos antes comecei a pensar, poxa, eu podia fazer uma peça que celebrasse esse centenário, assim, eu gosto tanto da história do Santos Dumont, li tantas coisas, enfim, eu tenho até uma foto do meu bisavô junto com o Santos Dumont, e, assim, eu fiquei pensando nessa cadeira e fiz um monte de desenhos, mas os desenhos eram, de certa forma, meio alegoria, assim, do que seria uma coisa do Santos Dumont, não gostava, achava que não estava legal e tudo, sabe, você tinha uma vontade, uma imaginação e aquilo não se transpunha. Até que um dia eu consegui botar para o papel uma coisa que me pareceu fazer sentido. E aí, depois eu fiz uma, como tinha muitos planos inclinados, inclinados em planta, em vista, em corte, enfim, era um projeto que tinha que, contava muito com um conhecimento de geometria, que é uma coisa que eu sempre gostei, eu fiz um esboço, eu fiz uma maquete para ver se aquilo de fato fazia sentido e depois fiz dois protótipos e aí eu gostei do resultado, porque ele tinha de alguma maneira alguma referência, alguma semelhança com a estrutura de um Demoiselle, que foi um dos aparelhos que ele desenvolveu, um dos últimos, inclusive, e o braço tinha um perfil assim como se fosse a asa desse Demoiselle, eu escolhi fazer em palhinha de propósito por causa dos cestos que ele usava nos balões e também no 14 bis, tinha um cesto que a pessoa ia dentro e aí eu lancei, consegui no final de 2006 ainda lançar a peça dentro do ano do centenário do voo do 14 bis. O Sérgio chegou a te dar algum toque em relação a essa peça? Naquele famoso jantar? Não, não, isso foi muito tempo depois, esse jantar foi em 1986, é, 1986. Mas você já tinha você já tinha o desenho dessa peça? Não, não, essa peça eu desenhei em 2006, foi muito tempo. então eu confundi, então perdão, porque eu achei que você tinha mostrado pra ele algum desenho, então você mostrou alguma outra peça pra ele naquele jantar? Ah, não, então, foi a maquete da casa do Santos Dumont. Ah, ok, tá certo, agora eu entendi. Entendeu? Tá bem. Você tem alguma peça preferida do Sérgio? Olha, tenho, eu gosto muito da poltrona Benjamin, né, que foi também a última peça que ele viu nascer, é uma peça bastante complexa, acho que é uma peça que conta muito da história dele, como ele desenhou essas 1.200 peças diferentes de mobilário que ele criou, gosto muito do Banco Mocho, que é a primeira expressão dele dentro do diário, foi uma peça super singela, mas enfim, tá aí no mercado, é uma peça temporal, tem uma força expressiva enorme, se você pensar bem, a poltrona mole tá dentro já do Mocho, em termos de ideia, de alguma maneira, tem uma sementezinha ali que já tá no Mocho. Ah, eu gosto muito da cadena, que é uma cadeira escultórica, ela é de palhinha, tem um espaldar alto, tem um círculo grande no encosto, que é estreitinho, enfim, tem muitas peças que eu acho realmente belíssimas dele. Você, além de você trabalhar em seu próprio ateliê, você também é presidente do Instituto Sérgio Rodrigues, né, e você disse que você catalogou o acervo do Sérgio, você encontrou muitas coisas raras, coisas que nem o Sérgio sabia que existiam? Dá pra você narrar um pouquinho? Você se lembra de algo em particular? Algum desenho? Não sei, alguma maquete? Não sei. Olha, uma das coisas mais surpreendentes que eu vi foi um desenho que ele era uma lateral de uma cadeira, né, o braço, o pé da frente, o de trás, e aquilo ele tirou a partir da forma de um cachorro visto de perfil. você via assim, o desenho do cachorro e ele desenhando essa estrutura, ele gostava muito de cachorro também, né? Aí, esse é uma coisa, ele sempre teve um bacê, um cachorrinho assim, em casa, né? Você também, hein? É. Tá chegando alguém aqui em casa e elas fazem esse barulho. Deixa eu fechar aqui, peraí. Não, tá bom. É assim, são as coisas em comum entre o Sérgio e o Fernando, inclusive o cachorro, o bom humor e os cachorros. Não, é um escândalo, assim, toda vez que você chega em casa é isso, dá até raiva. Não, é muito amor, eles têm muito amor pela gente. Mas, enfim, você encontrou essa cadeira que tinha um perfil, era uma cadeira, é isso? Que tinha um perfil de cachorro? É isso, tinha uma poltrona, enfim, mas tinha esse perfil que ele, se você visse só a lateral da cadeira, você não ia dizer que aquilo veio de um cachorro, mas como ele fez uma sobreposição de desenhos, então dava pra ver de onde é que ele se inspirou ali, né? Fernando, você encontrou nesse acervo muitas peças ou alguma peça que depois você executou, coisas que o Sérgio nunca tinha mexido, nunca tinha executado, você chegou a realizar alguma obra dele que estava só no papel? Sim, tem uma cadeira que a gente acabou batizando de Gaia, que é uma das netas dele, era também um projeto que ele tinha, ele fazia uns projetos com um traço à mão livre, mas em escala, a medida, a altura de assento, de encosto, inclinações, tudo já bem definido, não era uma coisa aleatória, não, e em escala. Então, esse projeto, claro, eu encontrei muitos projetos, muitos esboços, mas tem muitos esboços que não estão, não te dão uma ideia completa do que seria aquele projeto, então não adianta inventar, o que não está ali no desenho, então essas ficam para o acervo, para a história de um acervo, não vão virar objetos, mas essa cadeirinha em especial era muito clara, assim, ele já tinha duas linhas de imóveis de jardim, a Simba e a Tajá, enfim, tinha alguns elementos em comum, sabe, era um projeto muito fácil de identificar as soluções que ele daria, e o desenho estava completo também, então esse deu para a gente resgatar a partir desses esboços dele. E você encontrou algum outro esboço ou desenho que você completou? não, não me atreveria a fazer isso, eu acho que assim, se o desenho tem uma informação completa ou tem algum detalhe que pela convivência eu saberia que a solução quase 100% seria aquela, pode ser que, tudo bem, no caso dessa cadeira foi isso. tem outros desenhos interessantíssimos, assim, mas é uma vista lateral, aí não tem exatamente todas as vistas, não tem uma planta, enfim, não dá para inventar uma coisa em cima de um fragmento. Quando o desenho, eu digo o desenho, a expressão do desenho, né, está completa e tudo bem, isso dá para a gente trabalhar em cima, mas eu não inventaria, assim, não completaria um projeto dele, assim. Você sabe, você estava contando aquela experiência dos carrinhos na exposição que houve no Itaú Cultural, eu estive nessa exposição e era muito interessante, inclusive, porque havia um lounge com diversas poltronas deles, um lounge para as pessoas descansarem, então aí eu aproveitei para fazer um test drive em todas elas e era muito interessante porque todas eram super confortáveis, eu tive até um pouco de dificuldade em sentar todas elas porque as pessoas estavam ali muito acomodadas, o conforto era também um dos objetivos do Sérgio, não era? Sim, com certeza, mas ele nunca faria um móvel para ser bonito, claro que ser bonito é a parte, mas ele entendia que aquilo tinha que atender e a questão aí do conforto, vai além do conforto, assim, de uma maneira ampla, mas assim, para que é aquela cadeira? é para uma mesa de jantar, é para ler um livro, é para você ficar um pouco mais relaxado, é para um ambiente corporativo, é para um palácio, enfim, a questão do conforto também tem as posturas que são adequadas para cada ambiente de arquitetura que você está, em um ambiente corporativo ou em um ambiente de representação oficial, governamental, não cabe também você ficar totalmente estirado, então, o conforto também estava ligado a que uso aquela peça teria e ele sabia muito bem desenhar para os usos específicos, então, se era uma cadeira para um palácio, ela tinha um aspecto alinhado, adequado para estar no palácio, o que poderia ser até uma coisa muito simples, em termos de solução formal e tudo, mas você vê que aquilo tinha uma certa conversa com aquele ambiente, e uma outra peça que ele entende que vai funcionar bem em uma casa de campo, na frente de uma lareira, também ele vai fazer um desenho que tem tudo a ver com isso que se vai viver naquele espaço, ele era muito bom nisso, e é interessante também que as peças dele, frequentemente, você identifica que ela é masculina ou feminina, enfim, os nomes também sugerem isso, porque algumas são nomes de mulher, outras nomes de homem, enfim, então, ele, acho que ele tinha uma imaginação muito, ao mesmo tempo, muito fértil, mas também muito conectada com a realidade, que material que vai ser, que tamanho que tem que ser, que recursos que eu tenho naquele momento para fabricar aquela peça, ele tem uma linha que chama Cuiabá, foi feita para um hotel em Cuiabá, e ele tinha que, a encomenda do projeto incluía os interiores e todo o mobiliário, e esse mobiliário tinha que ser feito ali, em marcenarias locais que não tinham, talvez, tanto refinamento, ele fez todo um desenho adequado para ser fabricado em uma marcenaria mais simples, mas sem abrir mão de conforto, sem abrir mão de uma estética super interessante, toda essa linha é feita com retângulos ou quadrados, que são os quadros laterais, e os usos desse assento que acontece dentro dessas laterais, tem uma poltrona, tem a cadeira, tem a cadeira com braço, tem uma banqueta, tem uma mesinha lateral, então, ele nunca ficou limitado assim, de ter que se adaptar a alguma situação especial, se ele tinha uma marcenaria, na época da OCA, era uma marcenaria altamente qualificada, com todas as possibilidades de um trabalho artesanal muito apurado, muito bem feito, ele fazia peças mais elaboradas, se ele tivesse que fazer uma linha mais simples para ser feita em uma indústria com menos recursos, ou tendo que ser simples porque tinha que tender uma demanda de quantidade maior e tudo, ele também sabia projetar para uma situação assim, sem nunca abrir mão de conforto, de qualidade estética, de uma qualidade estrutural, então, é engraçado isso nele, de um lado essa imaginação tão fértil, e o outro lado tão pragmático também de saber lidar com todas as variáveis que um projeto tem, ele é muito bom nisso, ele sabia projetar mesmo, não é só desenhista, não, ele sabia o projeto, sabia como aquilo tinha que se desenvolver dentro da fábrica, ele sabia como é que as máquinas funcionavam, quais possibilidades ele tinha para fazer assim, ou assado, enfim, ele era muito completo. Queria falar também um pouquinho sobre o seu trabalho autoral, Fernando, porque assim, você se define como designer marceneiro, é isso? Isso. É, eu gosto de projetar, mas eu gosto da bancada, eu trabalho muito na bancada também, e para mim, na verdade, não são duas profissões, a gente fala assim para as pessoas entenderem, se a gente desenha e também fabrica, então é designer e é marceneiro, mas para mim é uma coisa só, não tem uma hierarquia, ah, não, o designer está acima, depois o marceneiro faz, enfim, não, para mim, as duas coisas são importantíssimas, o fato de eu ser marceneiro, de eu entender como é que faz o encaixe, de eu fazer o encaixe, de eu trabalhar, conhecer as máquinas, isso também alimenta um lado criativo, e, enfim, é como se as duas coisas formassem uma ciência só, não são coisas separadas, para mim, não estou dizendo que isso tenha que ser assim, mas no meu caso não é assim. É como você gosta de fazer as suas peças, você gosta de criar, você gosta de executar. É, eu acho que eu não teria paciência de fazer um projeto e entregar para o outro fazer. não teria. Porque faz parte da graça, não é? Faz parte da graça você executar. E aperfeiçoar também, não é? É, claro. Para mim, isso abre possibilidades, não restringe em nada, na verdade, abre possibilidades para um projeto que está mais ligado para aquele método de fabricação. Eu li em algum lugar que você coloca assim, a madeira é a, que a madeira é a sua principal musa. É isso? É a principal, mas hoje em dia eu tenho estudado muito como é que faz os revestimentos, como é que resolve essas coisas. tudo é um um saber manual. Eu vi outra coisa em comum em que o seu trabalho do Sérgio é que ambos colocam nomes de pessoas nas peças. São homenagens a pessoas que vocês conhecem, personalidades, como é que funciona essa coisa de batizar uma peça, uma criação? É isso, acho que eu acabei herdando mesmo com ele. É muito comum a gente fazer uma peça que é feita para um cliente. Ele é o nome do cliente, é isso? É, o nome do cliente, no caso Santos o Mono, infelizmente não conhecia, mas era uma homenagem a ele. Enfim, sempre tem alguma conexão, alguma coisa, algum elemento inspirador. Não, e você também, na hora de batizar os móveis, bom, você também é o bem-humorado, bem-humorado, isso é visível. E você também tem alguns nomes curiosos, em suas peças, como poltrona sapão, poltrona grude. Você também carrega esse senso de humor para as suas peças e para os nomes. Então, aí, no caso, sapão, é porque ela tem mesmo uma coisa meio sentada, aquela coisa retornada atrás, meio chatinha, meio juntinho do chão, assim. sapão é um nome muito... Lembra! Mas eu acho que combina com a peça. Tem aquele encosto, como se fossem uns braços do sapo de lado, então, acho que combina. E grude, na verdade, não fui eu que dei o nome. Aliás, o nome foi a primeira coisa que surgiu nesse projeto. Não era... Não tinha nenhum desenho, não tinha... Enfim, a minha mulher, a Renata, ela sugeriu que eu fizesse uma peça com uma grande amiga, designer, marceleira também, a Júlia Cranks. Ela falou, por que você não propõe de fazer uma peça, uma poltrona grude com a Júlia? Uma poltrona que seja tão grande, as peças da Júlia são grandes, uma peça que seja grande e que seja uma poltrona que dê para duas pessoas sentarem. Então, elas ficam grudadinhas. E aí, eu propus, ela topou a brincadeira, então, o nome já trouxe a história da reboque depois. E o processo que ela é feita, que é um processo que você vai juntando lâminas de madeira com diversos formatos que depois você usina e faz uma peça com uma forma bastante orgânica. Também, o grude combina com o processo como ela é fabricada, de você juntar essas peças, de grudar essas lâminas de madeira que depois formam a peça. Então, acho que ficou um nome bastante pertinente com o resultado. Pertinente e com várias leituras, na verdade, né? É. Você também tem o licenciamento de muitas peças do Sérgio Rodrigues, não é? Sim, tenho em catálogo talvez entre 50, 60 peças do Sérgio. Muitas, muitas peças, na verdade. Bom, vejamos, eu vejo que você também recebeu alguns prêmios pelos seus trabalhos. Você recebeu um IF, que é o prêmio mais famoso, o principal prêmio do design internacional e um prêmio do Museu da Casa Brasileira. Eu acho que você tem outros também. Pode falar um pouquinho sobre as peças ganhadoras pelo menos nesses dois prêmios, o IF e a Casa Brasileira. São os prêmios que eu ganhei são esses. No Museu da Casa Brasileira foi a cadeira aviador, a poltrona aviador. Perdão, mais uma referência à aviação, dentro desse universo que você gosta bastante. Ah, pois é. Eu sempre, quando era pequeno, eu tinha um tio em São Paulo, ele era piloto, jornalista e fotógrafo. Puxa, Rampo! A gente ia, às vezes, lá para o interior de São Paulo, tinha um aeroclube, aí ele alugava um paulistinho, um avião desses, monomotor, que tem um lugar na frente e atrás. Então, eu tinha também essa memória desses passeios de avião com ele. E eu adorava aqueles... o avião, a asa, os tirantes, as duas rodinhas assim na frente, alguns, alguns desses aviões tem uma carenagem que cobre a roda, que é um formato meio de gota, assim, que eu acho super interessante. Então, essa cadeira meio que tem uns elementos que tem essa memória afetiva com esse avião, que é um tipo Piper, J3, ou um Cessna, 170, enfim, são os aviões com essa configuração, são os desenhos da década, de aviões da década de 40 e que você vê ecoando até hoje. Então, o nome aviador veio daí. E o outro prêmio, sim? Foi a bengala do IFE, que é essa do IFE, e no ano seguinte ela ganhou um prêmio muito importante também, também na Alemanha, que é o Design Prize Deutschland. Esse, na verdade, foi o projeto mais singelo da minha vida, assim, mais rápido de projetar, porque era um colecionador de bengalas, que tinha todo tipo de bengala, ele encomendou algumas peças para a casa dele e ele falou, ah, vocês podiam fazer uma bengala. E aí, eu peguei essa forma de cima da bengala, era uma coisa que eu já tinha usado para um carrinho de puxar a criança, assim, era o pegador que ligava, que você segurava a corda para puxar o carrinho. Aí, eu lembrei dessa forma, isso aqui fica bacana para uma bengala por tempo, a haste ali, estudei um pouquinho o ângulo para lá, para cá, enfim, mas foi uma coisa muito rápida. E, enfim, curiosamente, depois que eu fiz a bengala, eu dei uma dessas bengalas para o Sérgio, ele não largou mais, ele tinha mais cinco bengalas. Ou seja, premiada e muito útil. Então, aqui o Pablo está perguntando qual era o nome, ou é, não sei, do seu tio, seu tio jornalista, fotógrafo, aviador, porque alguém respondeu, Sérgio Rodrigues, Sérgio Rodrigues era primo do Fernando. Então, qual era o nome do seu tio? Era Juarez, Juarez Toledo Simões. Muito bem. Querido, assim, nós estamos com pouco tempo, temos só um minuto, eu acho que não dá tempo, eu ia perguntar alguma lembrança bacana com o Sérgio, mas não vai dar tempo de responder, não. Querido, acho que a gente vai terminar por aqui, vai cair daqui uns segundos. Você quer se despedir aqui, pessoal que acompanhou a entrevista? Eu quero agradecer o convite, é uma delícia sempre contar histórias do Sérgio, obrigado pelo convite, pelo trabalho que vocês fazem tão bom há tanto tempo, enfim, obrigado, foi um prazer. Fernando, muito obrigada, foi um pouco tumultuado o começo, o trânsito aí no Rio de Janeiro, o Wi-Fi, mas deu tudo certo no final. Querido, muito obrigada, foi um prazer recebê-lo, você também é muito bem-humorado, tem muitas histórias, tem muitas mais, é que nós não temos tempo para contar, mas enfim, obrigada pela sua participação, foi uma delícia. Obrigado, um beijo. Obrigada e até a próxima, até logo. Até, tchau.